Eu sou o Fábio Araújo, eu trabalho no Algonquin College, é um college público da capital do Canadá, fica em Oroa. Eu sou representante do Algonquin College no Brasil, fazendo essa parte de recrutamento e gerenciando as agências que são nossos parceiros. O principal motivo do estudante escolher a gente como instituição para fazer esse processo de estudos é que nós estamos na capital do Canadá, nós temos mais de 180 programas disponíveis para estudantes internacionais. Por estar fora dos grandes centros, acaba que o custo de vida é mais baixo porque Toronto, Vancouver, essas grandes cidades, todos os professores são da indústria e você está super bem localizado. Você está do lado de Toronto, do lado de Montreal, tem três aeroportos próximos, por ser a capital, tem vários eventos acontecendo o ano todo. Assim como toda instituição pública do Canadá, nós oferecemos todas as certificações. Então a gente tem certificado de um ano, que seria aquele curso mais rápido, diploma de dois e três anos, que seria o diploma de dois anos, diploma avançado de três anos, pós-graduação de um e dois anos e o bacharel de quatro anos. A gente não oferece mestrado e doutorado porque nós não somos uma universidade, então tem essa diferença. O que, na verdade, para o mercado do Canadá é interessantíssimo porque forma profissionais para ir para o mercado de uma forma mais rápida, que é a necessidade do mercado local. Todos os nossos programas oferecem PGWP desde que eles sejam acima de um ano. Dois termos, que são oito meses, equivalem a um ano de estudo no Canadá. Então, assim como todas as instituições públicas no Canadá, você tem que estudar no mínimo um ano, ou seja, você tem que fazer no mínimo dois termos para que você tenha direito a aplicar o PGWP. Como a gente tem mais de 300 programas e 180 são oferecidos para estudantes internacionais, qualquer um desses 180 vai te possibilitar aplicar para o PGWP. E lá dentro a gente tem um departamento específico para te ajudar com isso. Nós temos o Immigration Consultant disponível, Student Advisors. A gente te auxilia em todo o processo para aplicar o teu visto ou o teu PGWP. Nós temos vários programas que são chamados de co-op, que nada mais é do que um estágio. Esses programas a gente tem um departamento específico, te ajuda a elaborar teu currículo, a fazer a tua cover letter, te mostra as vagas de emprego, tem um workshop de como se comportar em uma entrevista de emprego. O co-op é oferecido para os melhores alunos. Nós somos o único college de língua inglesa da capital. Então, todas as empresas são parceiras nossas, a maioria das grandes empresas. Então, automaticamente, as pessoas têm facilidade de conseguir o co-op. Além disso, a gente tem um polo tecnológico em Canata, que fica 20 minutos do college, que é um dos maiores do Canadá. Então, essas empresas estão acostumadas a contratar os nossos estudantes para fazer o estágio durante esse período do co-op. A gente não oferece bolsa para os estudantes ainda no Brasil. Durante os estudos dele no Canadá, aparecem várias oportunidades. Geralmente, tem bolsa para quem participa de tudo, para quem faz voluntário. O estudante tem que ficar atento às oportunidades e se candidatar. Mas várias bolsas acontecem aí no percurso do curso. O Eduqueixo, eles são nossos parceiros e eu sou apaixonado pelo trabalho deles. E esse trabalho muito bem feito não é simplesmente você pegar um aluno e matricular na instituição. É o serviço agregado que eles trazem com isso. Tem toda uma consultoria para que o seu cliente chegue no Canadá de forma consciente. Eles não tratam os seus clientes como número, e sim agregando valor mesmo no projeto. Por isso que eu super gosto de trabalhar em parceria com eles. Posso assegurar que os estudantes que vêm da On Education, eles já vêm preparados. Eles já estão muito bem orientados. O aluno precisa tirar uma dúvida, quer conversar sobre alguma coisa específica. E estão à disposição para me chamar mesmo, para a gente bater um papo. Porque a ideia é que o estudante chegue no Canadá com os pés no chão e sabendo como funciona todo o processo. Se eu pudesse dar um recado para um estudante, seria não deixe o seu sonho morrer. Porra atrás. Porque a gente sabe que não é um projeto tão simples, depende financeiro do idioma. Planeje, se organize, porque vale muito a pena. Eu mudei para o Canadá em 2013. Nessa experiência de estudo e trabalho, para mim foi a melhor decisão da vida. Eu acho que o Canadá tem muito a oferecer. É um país muito aberto, realmente cria muita oportunidade.